O programa Alternativas de hoje apresenta o mais novo registro de uma espécie de tomate que se chama biofiliciana. E autor deste processo todo, deste cultivar, é a dona filiciana que está aqui conosco e vai nos falar qual foi a importância e por que a senhora cultivou tantos anos, tanto tempo, que a senhora faz deste tipo de tomate? Olha, eu experimentei o tomate e gostei e é muito bom. É um tomate saboroso, gostoso e ele tem uma vantagem assim, ele tem o rendimento na semente e o rendimento na polpa. E a gente usa para as feiras, comercializar a fruta e usa para tirar a semente também, para produzir por abinatura. E como foi que a senhora foi adquirindo essa semente? Olha, a gente pegou um mínimo de uma sementinha e foi multiplicando. Foi multiplicando, cada ano a gente foi multiplicando mais e daí a gente foi espalhando para os vizinhos, para os produtores que queriam também, que gostaram, porque é um tomate muito bom. E essa espécie de semente já tinha aqui ou de onde veio? Ah, foi eu que trouxe essa semente, eu fui passear com minhas parentes lá para o Alto Uruguai e daí como aquela vizinha que eu tinha lá produzia crioulo, eu também trabalhava com sementes crioulo, eu pedi a semente para ela e ela me deu e eu fui cultivando cada vez mais. Muito bem, nós estamos aqui com a Patrícia, que é uma das que compôs a equipe técnica e monitorou esse processo de validação deste cultivar. Então, Patrícia, como é que foi feita a seleção e o registro desta variedade de tomate biofeliciano? Bom, Salete, é uma alegria muito grande para a gente, para a Bionatur como um todo, para a rede Bionatur, para a cooperativa, para todos os movimentos da agroecologia também é um... Parece pouca coisa, mas para nós tem um significado grande, porque a gente partiu de uma variedade crioula, que a Feliciana guardava há muitos anos, na verdade, desde que ela chegou no assentamento, isso faz quase 20 anos, que a Feliciana guardava, 25 anos, ela está me dizendo ali atrás, que ela guardava essa variedade crioula com ela, que ela trouxe lá dos vizinhos, dos parentes, lá do pessoal da região de onde ela era. Significa vida, na verdade. Então, o nome da Bionatur, que foi desde o origem da experiência, que foi em 1997 e hoje completa 20 anos, ele traz um pouco esse significado da agroecologia e da vida. Então, o nome da Bionatur, que foi desde o origem da experiência, que foi desde o origem da experiência,